Cigana 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 Quando voltar a passar, dó, boxô, boi, tentação, boi, lu 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 Cigana de curto e migante Boi, tentação, boi, lu Boi, tentação, boi, lu Boi, tentação, boi, tentação, Errei Boi, tentação, boi, tentação, boi 工heologies Course gana de curto e migante Boi, tentação, boi Boi, tentação, achei Ajar, conversa Quantas coisas Suas ganhas zy Da botar pro menino, está trouxer pescoço Quando botar passar, dó do buchum Boi tentação, boi lu 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 Boi lu Boi tentação, boi lu Boa e tenta só Boa e lua Boa e tenta só Boa e lua Boa e tenta só Boa e lua